Na semana passada, uma operação da Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar, o Ministério Público e também a Justiça Eleitoral, cumpriram vários mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Araguari. Investigações levaram a polícia a outra suspeita, a de que um vídeo envolvendo inclusive menores havia sido forjado para prejudicar o adversário político. Perguntas que ficam para o eleitor e a comunidade em geral são as seguintes. O que leva um candidato a agir de tal forma? A quem interessa esse tipo de campanha? Se é que se pode considerar uma estratégia de campanha, tal ação? E para saber o que a população achou dessa atitude, a nossa equipe foi às ruas falar com os eleitores. Olha, eu achei isso muito ruim para a democracia, né? Porque para uma pessoa fazer isso, ela só pode estar desesperada, né? Primeiro é um absurdo, porque isso não prejudica só o candidato ou um grupo de candidato, mas sim a cidade inteira. Uma pessoa jovem querendo dar um exemplo ruim na política, eu acho muito ruim para nós que somos jovens. Tem muitas pessoas jovens que vão votar a primeira vez, eu podia dar um exemplo melhor para nós todos. Eu acho errado, porque esse negócio de compra de votos, eu acho muito errado. A pessoa para poder ser eleito, ele tem que ser eleito honesto e a pessoa tem que votar honesto sabendo para quem está votando. Não ficar comprando votos de eleitor, de candidato. E principalmente, inventar a compra de votos aqui em Araguari, porque é o que mais tem conversa. Ah, eu acho que é sujeira, né? O cara é envolver o menor no meio de política, que não tem nada a ver com isso. No meio não é política, isso aí é ramo de negócio, qualquer coisa assim, eu acho. Obrigado. 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 Obrigado.